Todo mês tem promoção especial aqui na TBS, couro, fabricação própria e é couro legítimo. Couro legítimo, olha só, modelos novos, coisa mais linda, modelo universitário, tá bombando. Couro bovino, mais de 40 modelos, a promoção de março sabe qual é? Me conta. Você ganha 10% de desconto à vista ou 5% de desconto parcelado em até 12 vezes sem juros. E tem aqui couro de cabra também. Olha que coisa mais linda, olha a sentia maciez disso. Maravilhoso. E agora a gente vai pro feminino também que tem muita novidade e tem promoção. Vamos lá. São mais de 40 modelos e cores que você encontra aqui, são as cores novas, são maravilhosas, hein? Olha que coisa mais linda, olha, o feminino também tem desconto, sabe quanto? 5% de desconto parcelado em até 12 vezes sem juros ou 10% de desconto à vista. Olha aqui. Olha esse lançamento, pelica, feminino também. Muitos modelos, tudo fabricação própria. Você tem que vir aqui na loja conferir. Com certeza, gente, tem maior variedade, tem que ter uma peça dessa no seu guarda-roupa e tem o site. tdscouros.com.br E tem um QR Code também, couro legítimo. Vem. Vem.